Eu sou Alessandra Yoshida, eu trabalho há 12 anos com gestão de mudança em projeto de implementação de RP, sistema, e sou jornalista de formação. Eu vou te contar uma coisa, se tem alguém com mais prazo, com mais cronograma na vida, eu não sei. Eu sempre tive lista de atividades, eu sempre me julguei uma pessoa nível A de produtividade. Pois é, eu me julgava, porque o que aconteceu na minha vida no começo de 2015, é que eu mudei de carreira, eu fiz uma transição muito tranquila e comecei a atuar como gestora de mudança de vida, usando uma série de ferramentas do coaching. E acabei encontrando um curso chamado Profissão Coaching. Nossa, foi ótimo fazer o curso, porque eu consegui sair de 2, 2 clientes para 20. E quando a gente lota a agenda, que é isso que o curso acaba ensinando, o que você faz? Você fica feliz. Mas todas as outras atividades que eu tinha para fazer, continuavam no meu dia a dia, mas atender 20 clientes. E eu descobri que eu tinha um grande problema na mão. Como é que eu ia me tornar mais produtiva do que eu já era? Se eu já tenho um cronograma, se eu já tenho uma lista de atividades, se eu já dou conta do resultado que eu estou tentando alcançar, como é que eu vou conseguir mais tempo? E aí, graças ao Jerônimo, ele disponibilizou um curso chamado Academia da Produtividade. E quando eu decidi realmente fazer a academia, foi por um único motivo. Eu queria ter tempo para me cuidar. Eu queria ter tempo para estar com os meus pais. Eu queria ter tempo para poder olhar para a minha história, olhar para os meus atendimentos com carinho, entendendo que eu não estava devendo nada para ninguém, que eu não tinha que fazer um monte de coisa, eu não tenho que nada. Eu posso, sim, ser dona das minhas atividades, mas mais do que isso, ser responsável pela minha produtividade, fazendo as coisas com muita satisfação pessoal, fazendo as coisas com muito, muito, muito equilíbrio, mas conquistando o que há de melhor. As conquistas, mais do que materiais, elas são de prazer, de você poder andar numa tarde por um lugar que você gosta, contemplar a vida e não ver a vida sendo esmagada entre um compromisso e outro. Hoje, eu sou produtiva, eu não sou ocupada. E eu agradeço muito, lógico, ao Jerônimo, à Academia da Produtividade, 66 dias valem uma vida. E a minha vida agora é produtiva e eu estou muito feliz. Porque no final, tudo que a gente quer é ser feliz. E eu escolhi que eu ia ser feliz, sendo mais produtivo. E aconteceu!